Essa banda que é sucesso em toda a região do passe Eu tenho o prazer de trabalhar com os melhores músicos lá de Minas Gerais Eu vou deixar o nosso maestro Teotô nos teclados O Rodrigão na guitarra O Evandro na sanfona Os incríveis é o milionário Alô juiz de fora, Lucinha É o som do milionário Vai pra juiz de fora Também meus amigos, lá de Cabo Frito que tão aí Muito obrigado É Guitarra Rodrigão Alô Marlete Rio de Janeiro Um abraço Alô Marlete 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Contigo vou encontrar Todo desejo de te amar Sempre sonhando Vivo te esperando Quanta alegria Esse amor eu sinto Teu lindo corpo Sempre me fascina Não espere mais Para viver a vida Agora ou nunca Vem me abraçar O nosso amor Sempre viverá Contigo vou encontrar Todo desejo de te amar Vem para o amor Assim eu espero Com tudo alto Todo desejo de te amar Todo desejo de te amar Mas, pensa bem Esquece Esqueça Esqueça Se ele não te quer Esqueça E dar amor E dar amor sem fim Não chores Não chores mais Por causa de te amar Por causa de te amar Por causa de te amar E eu te amar Eu te quero Eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade Que a felicidade É nunca perder você É nunca perder você É sofrer uma estrela Pra te convencer Enfim Que eu não sou ninguém Sem você E não há você Sem mim Maestro Antônio Sim Ô Miriam Eu vi uma Uma mala lá Na porta Você mandou o Tchotone embora? É verdade Tchotone Você tá indo embora? É, tem uma mala lá fora Eu tô esperando A Miriam mandou o Tchotone embora Mala pesada É, o Pablo Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar 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 O pavor não implora Porque o homem não chora E não pede perdão Não pede perdão Não pede perdão E não pede perdão Quero ouvir você, Dan Você foi a culpada desse ano Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque o homem não chora Mas o nosso savoneiro Quem som tá carregando uma cruz num peso Do tamanho do Titanic É Meu amigo Evandro Sim Aquela cruz que você tá carregando Sinto que é grande a tristeza No intenso inverno Alô, Juraci O meu destino cruel Expõe o inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Nem mesmo eu sei dizer Por que vivo tão triste Porque vivo tão triste Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança No amor que morreu A solidão, a amargura Desprezo e mais nada Desprezo e mais nada Vou lamentando uma sorte Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Minha alma murmura Quem te amou me chamava Na hora da ceia E quem me tanto gostava Agora me odeia Segura! Segura! Sinto a cruz que carrego Bastante pesada Já não existe esperança Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura A solidão, a amargura Desprezo e mais nada Vou lamentando Vou lamentando Uma sorte Que a vida me deu Vamos que vamos! Sérgio Toledo e Banda Mais uma vez Marquinhos e Banda Vão participar do nosso programa Marquinhos Boa noite! Boa noite, meu bem! Tudo bem? Banda, boa noite! Boa noite! Vocês como sentam Um show aí na pista É, só dar uma Valtinho no salão Aí, olha Modesto Uma voltinha Tá vendo? Essa voltinha Tá muito calor Agora uma grande música Nossa! O Sérgio Toledo Gente, é maravilhoso 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 A gente adora dançar com o Sérgio Toledo Muito bom Nossa! E o baile tá maravilhoso Agora, um baile Para encerrar o ano 2015 E para entrar pra história É isso aí Tá ótimo Então deixa sua mensagem aqui Para os telespectadores Que estão nos assistindo Então, quero desejar A todos vocês Telespectadores do Canal 3 Um Feliz Natal Um Próspero Ano Novo Cheio de saúde De paz E bastante dinheiro no bolso Opa! Muito bom! Desejo a todos vocês Um Feliz Ano Novo Um Natal de muita saúde Paz Né? E bastante dinheiro no bolso Agora Quem sabe faz ao vivo Aqui no Fatos e Imagens Gostaria de explorar vocês Só um pedacinho Né Capela? Vamo lá! Fatos e Imagens É assim meu filho É... Molha o que é mais Marquinhos e Bandera Aqui no Fatos e Imagens E o Sérgio Toledo E o Sérgio Toledo Ô meu pai Vamos que vamos! O Sérgio Toledo O Sérgio Toledo Sei que fui capaz Fiz até demais Te quis Do teu jeito Te amei E mostrei Que o meu amor Foi o mais profundo Me doei Me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei Nem a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Hoje eu acordei Nem a falta de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava De manhã Só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê E essa música também vai pra essa galera Bonita de Juiz de Fora Meu amigo com forte Segura, meu irmão Quero ouvir vocês agora Foi bonito Foi, foi intenso Foi, foi verdadeiro Sei que foi capaz Fiz até demais Se quis Do teu jeito E ae Te amei E o meu amor Chegando é varando É sucesso Alô, 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 fala comigo Alô, 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 te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 de sumar no coração Alô, 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 alô Alô, 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 alô De pedidos especiais Diga e não me atende mais Chama é só caixa postão Diz pra mim qual a razão Porque não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é susto nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 alô Chegando o Serginho Toledo O maior de todos os boleros É no Tchara, Tchara, Tchara Alô, paraíba do Sul, aquele abraço Alô, 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 alô Bésame, 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 bésame Arriba, bésame, bésame amor, como se fosse essa noite, a última vez. Bésame, bésame amor, que te volvemos a perderte, perderte outra vez. Quero tenerte muito perto, mirame em tu ojo, verte junto a mim. E assim que tal vez, amanhã, já já está lá lejos, muito lejos de ti. Bésame, bésame amor, que te volvemos a perderte, perderte outra vez. Bésame, bésame amor, que te volvemos a perderte, perderte outra vez. No rádio, no rádio do seu coração, você me sintoniza, aí então se liga, nesta estação. Aumente seu volume, que o ciúme não tem remédio, 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 não. Agora só, aqui pra nós Pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que nesse vai e vem, nesse vai e vem Que a gente se dá bem, que a gente se atrapalha Se é um breguete é prego Que quando, quando, como é, donde? Tu sempre, sempre me responde Quizás, quizás, quizás E assim, passam os dias Eu, desesperado E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo tempo Quizás, 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 quizás O lo que tu mais queira Hasta quando, hasta quando E assim, passam os dias Eu, desesperado E tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Mas essa noite Eu tô com o coração espinhado É Vamos balançar, senhor É no tchan, tchan, tchan Bonito demais Essa mulher Me acertou o coração Por mais que eu queira esquecer Minha alma me diz que não Coração magoado Perdi de abandonado Não sei por que A vida me trata assim Por favor Alguém me tire essa noite Ah, ah, ah Coração espinhado Como dói esse medo de amar Ah, ah, ah Como me dói esse amor Como me dói Como me dói o coração Quando sozinho Quando sozinho estamos Mas não te esqueça Mulher que algum dia dirás Ai, ai, ai Como me dói esse amor Ah, ah, ah Coração espinhado Como dói esse medo de amar Ah, ah, ah Como me dói esse amor Como dói ser esquecido Como dói o coração Como dói se sente vivo Sem você comigo Sem você comigo amor Coração espinhado Coração apaixonado Ah, ah, ah Coração espinhado Como dói esse medo de amar Ah, ah, ah Como me dói o coração Coração espinhado Coração espinhado Ai, 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 ai Coração espinhado Como dói esse medo de amar Ah, ah, ah Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Como dói esse medo de amar Ah, ah, ah Como me dói esse amor Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Coração espinhado Obrigado A CIDADE NO BRASIL